Fala galera, aqui nós estamos novamente Frostborn, esse jogo de sobrevivência multiplayer, se você ainda não baixou, tem link de download na descrição, tá? A gente tá jogando um pouquinho ali, estamos aí no level 20 e o que que pega galera? O jogo é multiplayer, tem áreas aí, tem áreas aqui que não tem nenhum PVP, mas um player ou outro, aí tem outras áreas aí que já vai ter um PVP, que é igual a essa daqui, e tem essas duas áreas aqui, área vermelha, amarela quer dizer, com PVP, e tem essa área vermelha aqui com PVP também, essa aqui já é uma área difícil, tá? Eu vou entrar aqui só pra sondar o que que tá pegando nessa área, tá? Mas aí ó, tô com a mochilinha normal, isso aqui eu nem sei, nem devo farmar, né? E tô ali com a cura normal, né? Que se eu morrer, que é uma coisa que deva acontecer, eu não perco muita coisa, né? Mas vamos ver se a gente consegue abrir os loot, ó, já tem player correndo ali, ó, olha o tanto player já correndo, ó, 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 ó os player correndo, já morreu um ali, tá? Já morreu um, já morreu, o que que tem aqui, ó? Tem nada, tem nada, né? Eu queria entrar aqui, ó, nessa tumba aí, ó, só que não vai dar, não vai dar, não vai dar, olha só a confusão, a confusão ruim, é esse camarada trazer os bichinhos pra mim, ó, os bichinhos tá atrás dele, né? E ele tá ali com o mais boladão, ó, tá mais boladão, né? Olha, ó, mata esse bicho aí, mata esse bicho, mata esse bicho, mata esse bicho. Aqui, ó, esse aqui já deve ter aberto, né? Esse aqui não tem zumbi perto, ó, já abriram, ó, não abriram não, não abriram não. Ah, mentira, conseguiu pegar ele em mim ainda? Que que é isso, fi? Não conseguiu pegar ele em mim? Sai fora, sai fora, pá, 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 pá de correr, tá? Paro de correr, tá? Paro de correr, tá? É isso, ó, paro de correr. Então, tipo assim, ó, os bichinhos aqui é cabuloso, né? Deixa eu encher minha vida aqui, ó. Encher minha vida, né? Aí, ó, ó, vamos matar esse daqui, ó. Não, 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 não. Ah, mas vem vindo dois. Ó o gigante, o gigante não rola de, 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 de detonar. Caraca, nenhum loot eu vou conseguir abrir aqui, ó. Ó, ele tem um corpo ali de um camarada, que eu não sei se ele tinha coisa boa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Já peguei, os eles não tinham quase nada, né? Mas eu peguei. Não tem quase nada. Eu queria pegar isso aqui, né? Mas não vai deixar. Ah, que sacanagem. Que sacanagem. Então, é, pra abrir esses loot ali, muito provável que eu tenha que estar com alguma arminha mais forte, né? Que não vai ser agora. Quero só sondar a dificuldade aqui do mapa. Né? É, é, eu queria entrar naquela, naquele trenzinho ali, ó. Deixa eu matar esse camarada aqui, ó. Você não vai me bater não, né, bicho filho? Você não vai me bater não, né? É que eu quero entrar ali, ó. Vai, ajudei, me ajudei, me ajudei. Me ajudei, isso aí, me ajudei. Beleza, beleza. E aqui que a gente quer ir, ó. Deixa eu ajudar ele aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, aí lá embaixo ele vai me matar. Quer apostar quanto? Eu já tô até vendo. Porque lá não a gente tem coisa boa, né? Ó, vai e entra logo, hein? Tá doido? Não tá entrando? Deixa eu ver, ó. Eu vou na confiança que ele não vai me matar, hein? Ó, 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 ó. Quer ver ficar vermelho e me dar uma porrada? Ó, você viu que ele tentou, né? Ele tentou. Ele tentou. Vou até sair, ó. Ó, ele tá tentando me bater, mas ele tem que ativar ali uma paradinha pra ficar vermelho, né? Mas vamos aqui, ó. Vou pôr você aqui, você aqui. E vou descer lá de novo. Vou descer lá de novo. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, ó. Espero que ele não me mate, né? Eu não sei se aquela porrada era pra me matar, ou se ele tava me chamando pra ajudar ele. Ó. Vou ajudar ele, hein? Vou falar pra ele pegar isso aí, ó. Pega aí, pega aí. Pegou ainda não? Então vamos aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein? Matei, ó. Já tá vindo um ali, ó. Já tá vindo um ali. Tá doido. Minha vida tá como? Minha vida tá boa, né? Eu vim sem equipamento, sem nada. Vou matar esse daqui, ó. Ele abriu aquele outro, né? Então esse aqui eu vou abrir. Eu que vou abrir. Eu que vou abrir. Eu que vou abrir. Ó, o prego, prego, prego. Peguei. Ha, ha, ha. Eu vou pisar o do prego. Beleza. O que que esse bichinho tá falando ali? Ih, rapaz, tô ficando sem vida. Ih, fiquei na mão aqui. Fiquei na mão. O que que eu vou fazer? Eu vou me embora antes que ele me mate e eu perco aquele prego ali. Que eu queria o prego mesmo. Ele falou, pô, ah. Eu não entendi aquele pô ali, não. Porque ele abriu um loot e o outro era a minha vez, né? Tá doido, tá doido, tá doido. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha base guardar isso aqui antes que eu morra. Antes que alguém me mate. Então vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Então, galera, eu já guardei. E agora eu vou me aventurar nessa daqui, ó. Vamos aqui. Só que dessa vez eu tô com esta arma aqui acabando, né? E tô com esta arma acabando mais a calça ali, ó. Mas são coisas que se eu perder não vai ter muito problema não, tá? Será que a gente vai dar sorte de pegar uns negocinhos de novo aqui? Vamos ver. Vamos ver o que que vai acontecer nesse daqui, hein? Já tem uns play ali. Ó, já tem um morto aqui. Ó, isso aqui é bom, hein? Esse cajadinho aqui, ó. Eu não sei se ele também dá pra encher energia. Cajado de apoio? Talvez, hein? Talvez. Vamos ver se a gente acha um loot aqui, ó. Uma entrada daquela lá, tá? Eu vim com a picareta ali que qualquer coisa eu farro um ferro também. Mas a ideia aqui é pegar itens. Pegar itens. Ó. Aquele ali, acho que não pegaram não, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Foge, foge, foge. Aí eu fiquei na frente do camarada, filho. Vamos ver que ele soltou aqui. Aquele ali vai vir em mim? Vai vir não. Maravilha, maravilha, hein? Maravilha. Beleza. Tem uma paradinha ali que eu cobre, né? Só que eu não tenho a picareta de ferro, não. Não tenho a picareta de ferro ainda não. Então não adianta. Eu vou matar esse aqui por matar mesmo, viu? Era só pra me passar aqui, mas o outro veio em mim. Olha o player, olha o player. Esse player tá invisível? Caraca, por que ele não apareceu no mapa ali? Ih, rapaz, o vermelho ali, ó. Aquele ali é pra matar a gente, ó. Aquele ali é pra matar a gente. Deixa eu ver se ele tá forte, ó. Ele já tá mais equipado do que eu. Tá mais equipado do que eu balto. Quero tentar entrar ali, senhor. Quero tentar entrar ali. Pra gente ver se a gente consegue uns loot. Ih, rapaz, ele não vem atrás do balto, não. Vai embora. Some daqui. Sai fora. 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 Ó, aquele ali tá mais mais pelado do que eu, filho. Vai no soco. Vai no soco. Deixa eu colocar essa arma aqui, ó. Vamos ver, ó. Aqui, ali, ali eu não vou conseguir entrar, né? Aqui eu não vou conseguir entrar. Caraca. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Eu quero entrar naquela, aquela... Esqueci o nome, né? Mas morra, não. Eu vou quebrar isso daqui enquanto isso, ó. Enquanto isso, eu vou quebrar isso aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue entrar por aqui. Ó, já tá vindo um. Já tá vindo um. Já tá vindo um ali, ó. Foi atrás do cara. Foi atrás do cara. Ó, eu não tô achando um lugar pra entrar aqui, não. Mas será que esse mapa não tem, não? Só sei que aquele player ali tá matando todo mundo, ó. Pior que ele tá vermelho, né? Ele tá vermelho. Ele vai querer me matar. Então eu vou o quê? Eu vou me embora, hein? Vamos embora. Vamos pegar uns ferros aqui, ó. Ih, opa, aquele ali também tá cabuloso, hein? Vamos ver se vai tentar me matar. Mas ele tá com a energia baixa. Beleza. Vou pegar a frutinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pôr esse loot de baixo aqui, ó. O negócio é o outro player lá, ó. Vai, 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 vai. Abra, abra, abra. Ah, me tira, véi. Olha lá, vamos lá. Bate nesse daí. Bate nele aí. Bate nele aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O outro ali tá quase morrendo. Tá muito doido, filho. Peguei. Peguei, 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 peguei. Já era, já era, já era. Ó o outro ali, ó. Vou ajudar ele. Vou ajudar ele. Ele tá morrendo. Morreu. 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 Deixa eu ver o que tinha de bom aqui. Caraca, ele tava cheio de trem. Tava cheio de trem. Eu quero pegar tudo aqui, ó. Isso aqui fica, eeeh. Me dá madeira. Deixa eu pegar isso aqui. Ih, rapaz. O que eu vi é que fez de pegar, eu coloquei. Caraca, hein, filho. Então, eu vou pegar isso daqui. Deixa eu curar minha vida aqui, ó. Inventário tá cheio. Tchau pra você isso aqui. Pega esse ferrinho. Tá desse jeito. Tá só desse jeito, hein, filho. Nem dá pra pegar mais itens, né. Eu não sei se o cara vai voltar pra pegar os trem. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, vamos embora. Vamos embora antes que eu morra aqui, né. Que eu já peguei. Que tá ficando perigoso. Agora minha mochila tá cheia, né. Eu não preciso ficar rodando por aqui. Já que não tem energia, que eu posso ir pra um lado e pro outro. Aí é mais tranquilo. O que esse cara tem aqui, ó. Não quero, não quero, não quero. Então, vamos embora. Vamos embora. Então, galera. Essa daí foi aventurando aí. No área PVP. Tá conseguindo até uns trenzinhos ali. Então, como não tem energia, a gente pode ir, voltar, se aventurar, ficar de boa. Posso vir aqui, guardar meus itens de novo. Fica tranquilo. Se você gostou, deixe seu like. Eu sou o Balto e vejo no próximo.